Olá, tudo bem? Vamos falar de outubro rosa e o outubro rosa, como eu normalmente digo, é um pouco de enganação. Por que é um pouco de enganação? Porque não se abre a verdade sobre a questão do câncer de mão. Se diz uma meia-verdade, por isso eu digo que é enganação. O fato dos exames preventivos serem fundamentais para se fazer um diagnóstico anterior e aí poder atuar com um tratamento com mais efetividade é fundamental e isso é correto. Isso é uma verdade, mas é uma meia-verdade, porque tem outras verdades que não são apresentadas. E eu quero falar um pouco sobre isso com vocês. Você sabia que no mundo o câncer de mama é tão frequente quanto o câncer de pele? Principalmente no Brasil o câncer de pele é mais frequente que o câncer de mama. E ele está diretamente relacionado a questões de estilo de vida. Nos Estados Unidos, os pesquisadores acompanharam que em sete anos, uns 30 mil mulheres, na pós-menopausa, sem histórico de câncer, e descobriram que o fato de não tomar álcool, alimentos vegetais, na sua maioria, e manter o peso do corpo de forma média para magro, você tem 62% menor risco de câncer de mama. Veja, por que não se fala sobre isso? Vou repetir, vou repetir, preste bastante atenção. Tirar o álcool. Alimentos à base de vegetais, não comer alimentos derivados de animais. E reduzir o peso corporal de médio para baixo, para magro. Você tem 62% menos chance de câncer de mama. 62% menos chance. Em relação à questão da dieta baseada em vegetais, se fala sobre a presença do IGF-1, que está relacionado à ingestão de proteína animal, e isso pode favorecer o surgimento do câncer de mama. E a outra coisa curiosa, alguns estudos, por exemplo, feitos em Long Island, no Long Island Breast Cancer Institute Project, e também no Iowa Women's Health Study, compararam a questão de se você pegar a carne e fritar ela um pouquinho mais, ou você quer bem passado o seu bife, isso aumenta em 40%, além do fato de comer esses alimentos já produzirem uma relação, aumenta pelo fato de ser mais bem passado ou ser frito 47% a mais. Por causa da fritura ou por causa do bem passado. O colesterol também está relacionado, pode desempenhar o colesterol nos produtos de origem animal, também desempenha um papel de relação direta com o câncer de mama. Então, assim, em geral, consumir menos carne, mais frutas, vegetais e fibras, bem como sementes de linhaça, alimentos à base de soja, vegetais crucíferos, brócolis, isso reduz o câncer de mama. Cortar o álcool e fazer uma atividade física que possa manter o seu peso de médio para baixo vai fazer você ter mais de 62% menos incidência. Então, quando se fala em prevenção, em câncer de mama, essas informações deveriam ser as principais. Essa deveria ser a verdadeira prevenção. Porque o exame já é a busca do problema. E nós estamos aqui falando como evitar o problema. Passa esse vídeo adiante. Pessoas podem ter a vida salva com essa informação. Tá bom? Um abraço. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho